Aqui, eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado as estreias, que ficam lá no chat batendo papo e tal, porra tá bem maneiro, obrigado por vocês estarem dando essa força, essa moral pra mim, eu sei que vocês estão tão interessados no jogo quanto eu, então tá divertido, tanto pra vocês quanto tá divertido pra mim fazer isso, mas a dica que fica é a seguinte, quando o vídeo sai na estreia, eu não sei qual é o motivo que o YouTube faz isso, mas quando o vídeo tá ali na estreia, o YouTube engole a maior parte da qualidade do vídeo, e assim que o vídeo acaba, assim que a estreia termina, a qualidade do vídeo explode e vai pra 1440 pixels, e fica foda, é muito mais bonito as imagens, os detalhes e tal, então as vezes, pra vocês que tão rolando aí no chat aí, tão batendo papo comigo ao vivo, e eu tô falando, nossa que lindo isso, que lindo aquilo, vocês tão olhando pra imagem falando que merda, tá meio cagado, é por causa disso, é por causa dessa qualidade que o YouTube reduz na estreia, acabando o vídeo, a qualidade explode, vai pro máximo, se vocês quiserem conferir algum momento do vídeo que eu falei, que não deu pra ver a qualidade, ou não deu pra ver muito bem os detalhes, é só voltar e assistir de novo, põe ali no ponto específico que você quer ver, ou se você quiser ver o vídeo todo inteiro também, de boa, mas o fato é que vai tá a qualidade no máximo, então pra vocês não perderem essa parte mais visual da coisa, eu recomendo voltar ou o vídeo inteiro ou o pedaço que vocês querem ver, porque eu tô renderizando uma qualidade altíssima, que é pra fazer jus ao trabalho maravilhoso que os designers, enfim, os designers visuais da CD Projekt Red tão tendo em trabalhar com texturas, e com iluminação, e com ray tracing, toda essa coisa maravilhosa que ajuda o jogo a ficar foda, né, então é isso aí, vamos que vamos para a lore de Cyberpunk 2077, que cara, tem informação boa hoje, tem muita informação maneira hoje, vamos lá. Esse vídeo aqui vai tá muito legal, muita, muita, muita informação que eu queria passar, histórica sobre Night City, qual é a situação atual de Night City, e o contexto histórico de Cyberpunk 2077, o que que tá rolando? O que que tá rolando no momento que a gente assume o papel de um personagem, seja da origem que for, e a gente vai entrar nessa metrópole, enfim, viver nesse universo aí. O artigo é da revista Night City Inquirer. Nós vivemos num mundo distópico, amigos. Recheado de corrupção, crime, pobreza da consequência dos mandos e desmandos dos poderosos, corporações sedentas por poder e governos brutais e não misericordiosos. Para conseguir alcançar seus objetivos, só existe uma maneira pacífica e efetiva, controlando a população através da ignorância. Pensadores são mais difíceis de engolir propaganda e blá 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 midiático ideológico. Para manter a população estúpida e ignorante, usam armas conhecidas, através dos programas de TV, notícias de fácil compreensão, superficiais e uma felicidade artificial recheada de apresentadores e formatos televisivos dentro de uma forma, bem conhecidos, né? Visando a lavagem cerebral. Os resultados são excelentes. Focam em incentivar o consumo desenfreado, sem muitos questionamentos. Tal consumismo. Compre, 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 compre e seja feliz. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Uma população ignorante é fácil de controlar. Os educados e bem informados estão cientes dos acontecimentos, do que está rolando lá fora. Consegue ler as entrelinhas, perceber o duplo padrão, etc, etc. Na realidade, em cyberpunk existe um clamor pela mídia independente. Existem bons números de novas estações de comunicação e informação. Ótimos sites. O primeiro passo do pensador independente é procurá-los. Somos um time de colaboradores que inclui jornalistas investigativos, escritores independentes e corajosos, corajosos, correspondentes e especialistas de diversas áreas. No mundo de hoje, possuir a habilidade de distinguir notícias de fake news é o verdadeiro superpoder. Acreditamos que o excesso de tecnologia prejudica a comunicação interpessoal. Afeta os relacionamentos e as comunidades. Estar plugado é estar à mercê de comerciais intrusivos, propaganda midiática, que vai te prejudicar no longo prazo. Vamos lá. Esse personagem que fez esse texto, ele é como se fosse um jornalista, dentro do Lorde Cyberpunk 2077. E ele trabalha para um veículo de comunicação independente. Ou seja, ele não é parte da Globo, da Foice de São Paulo, do Estadão e por aí vai. Os grandes veículos de comunicação que nós conhecemos. São um grupo de pessoas que tecnicamente são capazes de trabalhar com comunicação, trabalhar com divulgação de notícias e não respondem à pressão editorial, que costumeiramente acontece nos grandes veículos. Em outras palavras, eles não têm que bater ou elogiar ninguém porque o editor está mandando, porque o editor tem algum acordo oculto com seja lá quem for. Eles falam o que eles pensam da forma que eles veem, certo? E é isso que eles estão recomendando nesse texto inicial. O interessante é que a gente pode fazer reflexão sobre esse texto do que a gente está vivendo hoje. Eu, particularmente, parei de assistir TV em 2009. E veja, antes de 2009, eu já tinha parado de assistir TV em 2005. Tinha outros interesses e eu costumava encontrar as coisas que eu queria na internet. A internet veio para libertar as pessoas. Tem muito lixo na internet, claro que tem. Mas quando você quer uma opinião imparcial, você não vai para a grande mídia. A grande mídia está, com uma ou outra exceção, ela está toda poluída por uma caralhada de coisas que não vou falar aqui agora. Mas parar para assistir TV mesmo, desde 2004, 2005, que eu não assisto mais. Quando eles falam você saber diferenciar notícia de fake news, é porque existe uma importância enorme entre você ler o título da notícia e, de fato, ler a notícia. Mas mais do que isso, é você ler o que está escrito na notícia e fazer uma interpretação. Você usar o seu senso crítico para tentar entender o que está acontecendo naquela notícia ali. Eles estão passando a notícia ou eles estão tentando militar? Ou eles estão tentando te convencer de que alguém é o demônio ou alguém é o salvador? Esse texto inicial desse jornalista de Night City é sensacional e é super atual. É muito atual. Mas vamos lá, para não ficar aqui vagando demais, para não ficar filosofando aqui, vamos falar sobre o colapso do mundo na década de 90 dentro do lore de cyberpunk. Lembrando que no lore de cyberpunk, ali pela década de 90, há um mundo paralelo. Então, o lore de cyberpunk até a década de 90 é a mesma história que nós conhecemos na nossa vida. Quando chega na década de 90, eles fazem uma linha paralela, um universo paralelo, e começam a construir o lore deles independente do nosso, da nossa história. Então vamos lá. Vamos falar sobre as três primeiras guerras corporativas, que tem a ver com esse colapso. Elas ocorreram entre as décadas de 1990 e 2016. Fortaleceram as megacorporações, dando a estas mais autoridade que a maioria dos governos mundiais. Então veja, as corporações começaram a ganhar muito poder entre a década de 90 e 2016, durante essas chamadas três guerras corporativas. Devido à exploração predatória e descomedida dos recursos naturais do planeta, essas corporações cresceram absurdamente, e cresceram com elas os colapsos do meio ambiente, e reações imediatas do clima tornaram-se inevitáveis. Eventos como chuva ácida, tempestade de poeira e inúmeros outros se tornaram comuns, por exemplo, nos Estados Unidos. Junto a estes eventos, houve a grande guerra termonuclear no Oriente Médio, que fez com que boa parte do planeta se tornasse um terreno baldio radioativo. Cara, isso é muita loucura, velho. Eu não sabia de nada disso. Isso é muita loucura. Quando a gente entrar em Night City, essa é a realidade do mundo. Presta atenção. Porque isso explica muita coisa, e isso é importante, é informação importante. Em seguida, por consequência, houve uma crise mundial com o petróleo, e os governos tentaram se aproveitar da situação através de manipulação do mercado. A gente já viu isso acontecendo no Brasil uns anos atrás, e deu uma merda do caramba. E vimos isso acontecer uns anos atrás também na Venezuela. Isso é sério. As notícias desta tentativa de manipulação vazaram ao público, e o tiro saiu pela culatra. As corporações acabaram ganhando mais poder ainda, globalmente. Olha a cagada. Então, veja bem. Entre os anos de 1990 e 2016, as corporações vêm ganhando tanto poder, que eles vêm se tornando mais fortes que os governos mundiais. Quando eu falo das questões das corporações em Night City, isso tem que estar bem claro pra vocês. É como se eu estivesse falando de governos de países pelo mundo, só que mais forte. Tipo assim, vocês estão entendendo por que não dá pra ser porra louca e sair dando tiro e fazendo o que quer, né? Só pra vocês terem uma ideia, como eu já falei em outros vídeos, A segurança de Night City, a polícia, ela é privada, ela é de uma corporação. Tá entendendo a gravidade das coisas, né? Vamos lá. Neste período, um golpe foi armado nos Estados Unidos, com a coalizão de quatro grandes agências do governo. Essa informação eu ainda vou verificar, mas eu acho que é FBI, a CIA, DEA, que é a Agência de Combate a Drogas, e a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança. E essas quatro agências formaram a Gangue dos Quatro. Vou repetir. Nesse período, um golpe foi armado nos Estados Unidos, com a coalizão de quatro grandes agências, formando a Gangue dos Quatro. Uma nova classe social surgiu nessa época, os nômades. Grupos migratórios buscando água, emprego e segurança devido à turbulência política. A origem nômade é toda a galera que sofreu com essa guerra e essa instabilidade econômica, e esse problema com as corporações e os governos, que estavam entrando em colapso, e por isso as corporações foram cada vez crescendo mais, essa galera foi perdendo acesso a água potável, emprego. A vida começou a ficar insegura devido a toda a turbulência política. E essas pessoas foram migrando. Elas foram fugindo da cidade e indo para o deserto. Lembrando que boa parte do mundo é um terreno baldio radioativo devido à guerra nuclear do Oriente Médio, que devastou boa parte do planeta. Cara, vamos seguir aqui. Então, após todos esses eventos que eu falei, vem a Quarta Guerra Corporativa. E vamos falar sobre a Quarta Guerra Corporativa agora. A Quarta Grande Guerra Corporativa começou com uma corrida entre duas agências Aquatec rivais. A Sino e a Otec. Sino, Corporação Internacional Náutica e Oceânica. Otec, Tecnologia Oceânica e Corporação Energética. A briga ficou tão feia que a Otec contratou a Militec para proteção. A resposta da Sino foi contratar a Arasaka. E assim deu-se início à Quarta Guerra da Corporação, que foi chamada anteriormente como Guerra Oceânica. Então, foi assim. Foi por conta de uma rivalidade. Por conta de uma rivalidade entre duas empresas, duas corporações que trabalhavam com a exploração dos oceanos e energia, que a Quarta Guerra Corporativa, que afetou o mundo inteiro e as pessoas, começou. Vocês percebem que o motivo é sempre poder e grana das coisas? No final, quando você vai lá atrás, você vê que por causa de duas pessoas birrentinhas, gananciosas, todo mundo paga um preço. Parte desta guerra passou por espionagem, roubo de informação, netrunners contratados por ambos os lados no intuito de atacar dados, bancos de dados, dados salvos, dados guardados, informações salvas e ações do mercado. Essa guerra particular gerou crise econômica global e uma explosão nos níveis de pobreza. Sempre tem uns filhos da puta que não estão nem aí pra mim ou pra você, não é verdade? Isso fez com que a Netwatch embargasse a comunicação Militech e Arasaka temporariamente. Vamos recapitular? As duas corporações, Otec e Sino, que mexiam com exploração dos oceanos, das águas dos oceanos e energia, entraram em conflito porque queriam mais poder e mais grana. Então uma contrata a Militech pra ajudar na questão da segurança e a outra responde contratando Arasaka. No meio dessa questão toda, as duas veem a possibilidade de usar as corporações que trabalham com segurança e defesa e, enfim, táticas militares para não só se defender, mas atacar o rival. E no meio dessa de ataca aqui e ataca ali, elas acabaram gerando uma crise global que fudeu com todo mundo. a ponto da Netwatch, que seria uma... como é que eu posso dizer? É uma agência pra poder controlar e deixar segura a internet para todos os usuários, embargasse a comunicação da Militech e da Arasaka temporariamente. Tipo, ó, saiam da internet, vocês estão proibidos aqui, vocês estão causando um estrago desgraçado aqui. Eventualmente, o Eurobank mediou uma trégua entre Otec e Sino, as duas agências de Aquatec. Porém, a guerra passou a ser entre Militech e Arasaka. Puta que pariu, cara. Em 2022, que é quando surge este RPG, né, que cria todo esse lore, em 2022, esta guerra entre as corporações de segurança se tornou a Guerra das Sombras. Este é o marco do segundo estágio da Quarta Guerra Corporativa Global. A Guerra das Sombras. E olha, presta bem atenção, porque a Guerra Oceânica afetou o mundo de uma maneira que não chega nem aos pés do estrago que aconteceu entre a Guerra das Sombras, entre Militech e Arasaka. Por que que eu tô passando essas informações? Quando vocês entrarem em Night City, é importante saber isso, porque vocês, quando estiverem interagindo com funcionários da corporação, e vocês estiverem pra fazer escolhas, vocês precisam ter essas informações. Porque quem tem informação tem o poder de tomar decisões de forma mais sábia. Porque você considera os lados e você entende o que que tá rolando. Vamos seguir aqui. Os conflitos da Guerra das Sombras foram piores e mais brutais que anteriormente. Já falei isso agorinha. Mercs, junto a Edgerunners, cercaram ambas corporações, tentando destruir a segurança delas. Executaram operações de reconhecimento e raids. Raids, pra quem não sabe, são incursões, ataques, né? Contra instalações militares e de pesquisas. Eles começaram, literalmente, uma guerra física, indo pra campo contra instalações que faziam pesquisas de vários tipos, pesquisas médicas, tecnológicas, enfim, em diversas áreas. E também instalações militares. Uma corporação atacando a outra. Agora não tem mais a ver com as corporações Aquatec, da área Aquatec. Estou falando aqui, de maneira bem clara, Militec e Arasaka. Curiosamente, as piores baixas, as piores mortes, os números de mortes, as contagens de corpos, etc. As piores baixas ocorreram no campo virtual, quando netrunners mercenários e corporativos lançaram uma nova geração de vírus devastadores e programas maliciosos sobre ambas corporações. Quando você ouve esse tipo de coisa, dá pra entender por que que você não pode se aventurar no, digamos assim, na deep web de Night City, enfim, do Lord Cyberpunk, como se você fosse um porra louca. Vocês estão entendendo o que a Cine Project está querendo dizer quando ela lança esses trailers e passa essas informaçõeszinhas pra vocês. E aí você vem aqui no lore e você começa a compreender que isso é um RPG e o roleplaying é importante. É muito importante. Isso não é Battlefield. Isso não é Call of Duty. Isso não é Fallout 4, que dá pra ir na porradeira. Você não vai ficar covardado e com um tonto falando o que que eu faço, o que que eu faço agora, o que eu faço. Não é isso. Vai ter momentos que vai ter ação pra caramba. Esse jogo tem bastante trocação de tiro. Mas o que a Cine Project tá mostrando com o lore do Cyberpunk 2077 é o seguinte. Isso não é jogo de ação, cara. Isso é jogo de RPG. É você misturar músculo com o seu cérebro. Vamos lá. Boa parte dos códigos destes vírus e programas seguem operando nas redes. Prestem atenção. Mesmo após a morte de seus inventores. Escuta isso. Devido ao fato destes vírus e programas seguirem operando nas redes, vastas áreas da navegação, navegação da net, acabaram se tornando irreparavelmente perigosas e sombrias. Eu vou ler isso com calma mais uma vez pra vocês entenderem o que eu tô falando. E isso tornou vastas áreas da navegação da net irreparavelmente perigosas e sombrias. Por que que vocês acham que os voodoo boys são os melhores nisso aí? Por que não é pra criança, jovem? Esse negócio não é pra criança. É perigoso. Gente morreu. Eles estão deixando aqui bem claro. As maiores baixas foram no campo virtual. Vocês já viram imagens de pessoas plugadas na net e a cabeça explode. E a pessoa começa a pegar fogo. Vai brincar. Em junho de 2022, Militec e Arasaka decidiram que sutileza e diplomacia não mais eram necessárias. E o conflito atingiu o terceiro estágio que foi chamado de a Guerra Quente. Guerra Oceânica, Guerra Sombria e Guerra Quente. Por que Guerra Quente? Tá ruim, né? Tudo que eu falei tá ruim, né? Vai ficar pior. As proporções desta guerra particular entre as duas corporações tomou escalas mundiais e cidades como Rio de Janeiro foram reduzidas a pilhas de destroços e ruínas, literalmente. A população foi morta e os sobreviventes tornaram-se refugiados. Caralho! A Netwatch não conseguiu controlar os ataques e proteger a internet de programas demônios. Foi inundada com vírus maliciosos e viu destruição de bancos de dados e servidores globais. A internet, como conhecíamos, estava morrendo lentamente. Caralho, velho! Rotas de comércio foram paralisadas por ações militares e colapso do mercado. Os governos mundiais culparam as corporações pelo apocalipse mundial e as corporações Militec e Arasaka perderam apoio político. Vocês estão vendo o caos que virou o mundo? O caos que o planeta virou por causa dessa guerra da Arasaka com a Militec? Logo o Estado Livre da Califórnia apreendeu as sedes de ambas corporações. Mandaram a polícia. Nós estamos falando aqui de um momento chave no Lord Cyberpunk 2077. Eles apreenderam as sedes de ambas corporações. Depois o Texas e outros países europeus seguiram. Fizeram a mesma coisa. Presta atenção. Sobrava apenas a Torre Arasaka em Night City. A última. A última sede da corporação Arasaka. Essa última sede foi varrida por uma explosão nuclear supostamente devido a detonação de uma bomba por grupos mercenários não identificados. Desculpa. Grupos de mercenários não identificados. Detalhe. Foi justamente na época em que essa usina nuclear no coração de Night City explodiu e acabou varrendo consigo a Torre Arasaka que Johnny Silverhand desapareceu e nunca mais foi visto. Não existem evidências que liguem essa explosão ao Johnny mas as suspeitas são muito grandes. Fato é que dois grandes roqueiros não foram mais vistos após a explosão. O Johnny Silverhand e o Morgan Blackhand. Devido a pressão japonesa a corporação Arasaka declarou derrota em 2023 e a Militech emergiu vitoriosa porém decrépita com a guerra bem como a rival Arasaka. Ou seja em 2023 a corporação Militech e a corporação Arasaka estavam em frangalhos devido a guerra que as duas travaram ao longo de anos e anos. Esse é um vídeo de introdução de várias informações do lore que eu vou trazer para vocês. Eu achei essas informações tão curiosas e tão interessantes que eu tinha que gravar um vídeo para poder postar aqui para falar com vocês sobre essas coisas. Muitas das situações descritas aqui nesse universo do cyberpunk a gente pode fazer uma ligação direta com o que a gente está vivendo hoje em dia. outras coisas obviamente é fantasia no mundo imaginário que é divertido para caralho. Mas quando a gente entra numa metrópole como a Night City que é linda que é fantástica que foi feita para ser um refúgio e um oásis no meio de um planeta que está se tornando uma rocha sem vida você entende que na verdade você está entrando no coração da besta que você está você está conhecendo não só a proposta de resgate em massa por parte de corporações que querem fazer o bem mas os mesmos causadores do mal e do apocalipse no mundo que são essas mesmas corporações isso é uma dicotomia muito adulta que deixa a história com camadas profundas e faz a gente pensar bastante em como nada é 100% bom e 100% ruim não tem o famoso vilão clássico e herói clássico aqui todo mundo tem um lado bom e um lado ruim e existem interesses por trás das coisas essas corporações destruíram o planeta não porque elas são malvadinhas porque elas são gananciosas porque elas querem poder elas não olham para você e falam pô Rafael pô Vitor pô Daniel pô Luciana aí galera vocês aí que moram na cidade tal a gente odeia vocês e a gente vai destruir vocês não é isso eles olham para a gente como se a gente fosse gado como se a gente fosse formiga inseto a gente só está no caminho se tiver que passar como um rolo que o pressor por cima vão passar e ao mesmo tempo quando diz que quer proteger os coitadinhos as minorias as pessoas que não tem onde morar e tal porra nenhuma cara porra nenhuma eles estão querendo pagar de bonzinho para depois poderem usar isso de argumento quando forem acusados das coisas monstruosas que fizeram e mais eles estão trazendo você para debaixo da asa não é para cuidar de você porque está preocupadinho é porque ele está vendo a possibilidade de usar mão de obra está vendo a possibilidade de usar essa galera como massa de manobra fazer lavagem cerebral está vendo a possibilidade de várias carteiras gastando dinheiro com os produtos que eles vendem então eles dão emprego para quem está desesperado fica todo mundo extremamente grato e depois fala toma aqui essa mídia comprada que vai massificar o pensamento de vocês para que vocês se tornem idiotas repetindo discursinhos vazios para achar que vocês são livres vem aqui nas nossas prateleiras gastar o dinheiro que nós pagamos pelo seu esforço quando vocês estão trabalhando para a gente simples assim não se trata de vilão e de herói veja quais são de fato os interesses o que que move as pessoas o que move quais são as agendas pessoais ocultas de cada um a CD Projekt deixou bem claro o Johnny Silverhand tem a sua própria agenda ele tem as motivações dele elas podem ser motivações que você concorde ou não mas o que ele quiser fazer vai ser baseado nas motivações dele portanto esquece essa história de que ah esse personagem é bom esse personagem é ruim ah essa pessoa é do bem essa pessoa é do mal para com isso cara acorda tá na hora de amadurecer esse RPG vai te convidar a fazer isso as coisas nunca são assim então preto ou branco tem um cinza no meio aí esse jogo vai ser muito foda esse jogo vai ser muito foda cara 10 escritores só para lembrar The Witcher 3 tinha 2 volto no próximo vídeo com mais lore de Cyberpunk 2077 mais novidades tá o Night City Wire episódio 4 para sair em algum momento aí e é isso vamos que vamos que já estamos no dia 29 de setembro esse vídeo deve ser postado 30, 31 não, 31 não tem esse mês vai até 30 ou vou postar esse vídeo amanhã ou talvez já em outubro mas enfim tá chegando dia 19 de novembro tá ali virando a curva valeu um abraço e até tchau tchau tchau